Eu sou um tigre ligado. Eu venho do jeito que eu fico. Uuuuuh! Para lá. A gente tem que botar ele. Eu peguei aqui. Eu já peguei aqui, cara. O que fazer de pegar? Vamos pegar. Cigar ele. Eu não tenho mais comigo. Deu. Deu um ano mesmo. Não sei como é que deu. Agora tu ia te molir. Começou a lutar tarde. Ficou só a chita. Ficou só a chita. Ficou só a chita. Ficou só a chita. Falando sozinho. Eu não tenho acerto. Eu não tenho acerto. Me dá 20 a 10. Não. Me dá 20 a 10 para jogar. Não me leva a bola. Me dá 20 a 10, Valdia. Me dá 20 a 10, Valdia. Me dá 20 a 10. 30 por 20 quer? 20 a 10. Me dá 20 a 10, Valdia. Me dá 10, Valdia. Vai dormir no carro ou? Sempre. Tá no jeito de acordar? Bom jogo pra você igual. Não, eu vou até acordar aí. Eu não tenho aceito. Eu quero ver as férias chegando. Tipo de jogo, você não... Eu jogo. Tá certo sim. Meu Wander, vinte é dez. Me dá vinte é dez. Trinta por vinte é igual. Quer? É? É a mesma coisa. Eu quero jogar dez ou cinquenta e já vou contigo. É. Vem, fala. 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 Mataram o jacaré e ele. Vem lá em Alagoas. Vem, fala. 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 Pode ir na mão, Mico. Me dá vinte a dez. Não, vinte trinta por dez, não. Não, vinte e dez. Não dá vinte a dez no que boa, então... 20 a dez é bom, né? Ei, Duno. Eu dá vinte a dez. Trinta por vinte, eu dou. Mas é a mesma coisa, a vantagem de a gente desce aqui Não, deixa quieto Então deixa quieto 30x15 então Não tem 5x15, 30x20 rapaz Falei 10x10, não quer? Quer? Então deixa quieto, estamos conversando mais Já foi a parada Eu não sei Se o Maguila quer tudo que é verdade Por que tu vai roubar um bom Esse negócio é o Maguila Pra vocês verem Agora eu não quero mais O meu galo já está dando aqui Não dá 10x15 Eu, mas dá 20x10 Não 20x10, não é? Não pode dar em São Paulo, não é? Está em São Paulo também Ah, eu tenho um guarda Mano, está 15x10 20x10, é 30 Se valer, eu tinha Não, eu vou dar 15x10 Não, não, é 20x30 Que é? Tá, começa com o meu dar 15x10 20x30, bota aqui Para tu vai passar o dinheiro do negócio aqui Está puxando o dinheiro do bolso Não vai ganhar nada O seu costa, costa Puxa aqui, vamos ver Para tu vai passar Mas, você olha para sua foto Mas, você olha pra você A tua saída já é a tua E a tua Você não acha que não está Não Olha para você Não está Não está Onde está Onde está E não está E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu sou bandido, não dá para o meu rapaz. Quanto que é o primeiro que eu quero perguntar? 300. 300 pila? Pensei que 600, 700 pila. Não deixaram só o mesmo tudo dentro. Não, não. Comigo eu não tenho 100. Só o mesmo 300, 600, dá tudo, 600. Eu posso destacar? Eu não tenho 100. Eu tenho 100 pila. Mas ninguém quis sentir o balão dos ossos. Quanto deu no segundo? 200. Quanto? 200 e 100. Se eu ganhar dele, fica em terceiro, né? Segundo. Ele fica em segundo. Se tu ganhar. Se tu ganhar. E o Nelson fica em terceiro. Então tá bom. Quer que eu cheguei? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, pra aí. Vamos embora, homem. Vale aí. Se vocês quiserem rachar. Se vocês estão disputando por nada. Se rachar, dá mesmo 200 para cada um. Dá 250. 200? Não. Não. 300, 200, dá 500. 250 para cada um. Nem que bata. Nem que pega tudo. Eu quero perder tudo. 250 dá. Eu não tenho. Nem que não ganhe nada. Não, mas é 200, 200, 200 e 600. Barinhão. Não, não. 200 para cada um. Ô, Barinhão. Não. Lá da fora, até terceiro, pegou 100. Só no primeiro, segundo é 500. É louco. Não, mas ele caiu e partiu. Como não foi? Eu não tenho que comigo. Barinhão, pegou. Não. Não. Eu não tenho rachar. Eu não tenho rachar com ninguém. Está tudo no mar sem cachorro. Com ninguém. Já estou no mar sem cachorro. Não adianta nada. Eu não tenho rachar com ninguém. Ei!